O LIVRE submeteu uma proposta que será agendada certamente muito rapidamente e que tem como objetivo propor a expansão da rede de bici-parque, a rede de bici-parque é a rede de parques ou de bicicletários onde as pessoas podem deixar a bicicleta de forma segura, expandir a rede que a MEL já gere a toda a cidade, alargando o estacionamento seguro para o maior número de cidadãos em Lisboa, de residentes e de frequentadores da cidade. Os dados do Censo de 2021 relativamente a este tipo de transporte e aos movimentos pendulares mostram que nas freguesias de Lisboa, onde a rede ciclável chegou nos últimos 10 anos, o número de utilizadores de bicicleta aumentou cerca de 10 vezes e é com base naquilo que são as necessidades desses utilizadores, das pessoas que já utilizam e das pessoas que também ainda pretendem vir a utilizar a bicicleta, que a nossa proposta incide. Tem sido frequentes notícias que dão conta da preocupação de muitos utilizadores ou potenciais utilizadores relativamente à falta de locais para deixar a bicicleta em segurança, mas também relativamente às condições e ao estado em que estão alguns dos locais já hoje instalados na cidade. A este propósito, o Sr. Presidente da Empresa Pública da MEL tem feito referências à intenção da expansão deste parque e nós temos tomado boa nota dessa intenção. Portanto, neste momento a rede Bici Parque abrange já 13 parques na cidade e existem, portanto, planos para esta expansão. O que o LIV considera fundamental é que, para além daquilo que são, que é o tempo de deslocação da viagem e o tempo que demora a chegar à bicicleta enquanto fatores determinantes para a vontade de utilizar e a viabilidade de o fazer, o quinto fator mais importante que faz ou não adotar a utilização da bicicleta, de acordo com estudos recentes, é precisamente a disponibilidade de espaço para aguardar. Algo que na cidade de Lisboa é muito difícil de assegurar nos apartamentos e há uma escassa oferta de locais na via pública para o poder manter. O que o LIV foi fazer foi olhar para aquilo que são dados que estão disponíveis relativamente ao número de edifícios da cidade que, inclusive, têm pisos no subsolo onde seria possível guardar estas bicicletas. Nós verificámos que a gigantesca maioria dos edifícios em Lisboa, de facto, não tem, mas também verificámos que existe uma enorme assimetria entre as freguesias. Freguesias como, por exemplo, o Beato Santa Clara têm, de facto, muito pouca oferta. Freguesias como Arroz e Avenidas Novas têm um bocadinho de mais. Quer dizer que existe um potencial maior. Atualmente, o mapa, tendo em conta daquilo que é a oferta atual, o mapa que nós construímos é um mapa que mostra que a oferta para deslocações no máximo até 5 minutos entre o local onde a pessoa habita e o local onde está a bicicleta abrange apenas, no total, se for até 15 minutos, cerca de 30% da população, se for 5 minutos apenas 4%. O que nós fizemos foi, de facto, olhar para aquilo que já são os parques públicos e os parques de estacionamento geridos pela EML e adicionar isso à rede. Numa terceira fase, se adicionarmos também alguns parques privados e edifícios públicos que têm pisos no subsolo, onde será possível converter um espaço de estacionamento para automóvel em espaço de estacionamento de bicicletas. Dois espaços de estacionamento automóvel permitem estacionar 18 bicicletas. A nossa estimativa é de que conseguimos fazer chegar a rede de estacionamento a cerca de 79% da população de Lisboa. E, portanto, é esta a proposta que nós vamos fazer. A estimativa de custo andará no máximo nos cerca de 506 mil euros na conversão dos lugares que já existem para lugares de estacionamento de bicicleta. Nós consideramos que isto é um valor bastante aceitável, tendo em conta planos que já existem para a construção de novos parques de estacionamento automóvel em Lisboa. Isto é uma pequenina parte do investimento necessário. E, portanto, resumidamente, a proposta é esta. Mais 1.700 lugares seguros para estacionar-se a bicicletas em Lisboa. 30% da área do Conselho ficará abrangida e cerca de 343 mil residentes poderão ter a bicicleta a cerca de 5 minutos de sua casa disponível para as suas deslocações. 79% do Conselho poderá estar abrangido. Esta é a proposta que nós vamos submeter e que iremos começar a divulgar desde já. Acesse a liberdade de se aconseсor para as suas deslocações. Acesse a liberdade de se aconseguir os aconseguir os aconseguir. Acesse ao convite.